Olá, querido amigo, querida amiga, que bom podermos começar mais um dia meditando um pouquinho na Palavra de Deus. O texto, para a nossa reflexão de hoje, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Assim diz o verso, Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Essa história do encontro de Jesus com a mulher samaritana é muito bem conhecido. Estava próximo ao meio-dia quando Jesus chega junto à fonte de Jacó. Interessante que daqui a pouco chega uma mulher samaritana para tirar água. E quando Jesus começa a conversar com essa mulher e pede a ela de beber, a mulher em algum momento da conversa vai dizer, Senhor, Tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. E aqui em João, capítulo 4, para o mesmo local, a mulher chama aquilo de poço, mas Jesus chama aquilo de fonte. Você sabe que há uma diferença muito grande entre poço e fonte. Muito diferente do poço, a fonte, por exemplo, é onde a água brota naturalmente, sem fazer nenhum esforço. Enquanto para que se conseguir água de um poço, nós precisamos cavar um orifício, às vezes muito profundo, para extrair a tão desejada água. Por que será que João usou duas palavras diferentes para o mesmo local, poço e fonte? Sabe, a minha interpretação desse texto é que João queria retratar aqui dois tipos de religiões, a religião de Cristo e a religião da mulher samaritana. A religião de Cristo é a religião da fonte, onde as coisas brotam naturalmente. Por outro lado, a religião do poço fala de esforço, sofrimento, onde não há sentido para as coisas. Uma vez eu escrevi um artigo para um jornal chamado Vivendo ou Sofrendo a Religião. E uma jovem leu o meu artigo, e depois ela fez contato comigo dizendo que aquele artigo retratava justamente o momento da sua experiência religiosa que ela estava vivendo. E eu pergunto para você agora, você está vivendo ou você está sofrendo a religião? A sua religião é a do poço ou é a da fonte? Eu espero que nesse dia você se alimente do pão da vida que é Jesus e beba da água da vida que é Jesus. e que a sua experiência com Cristo seja uma experiência alegre, feliz, e que você seja uma fonte de água viva para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, nos ajuda a sermos um oásis no deserto para as pessoas que se aproximam de nós. Permita que a nossa vida possa fluir como rios que jorram para alimentar as multidões. Cuide de todos nós nesse dia e que a tua bênção nos alcance. Oramos em nome de Jesus. Amém.